Eu só preciso ir ao banheiro dois minutinhos e a gente já começa. Eu vou transformar o documento em PDF aqui, para eu não esquecer. Já volto. Adrelin, está tranquila? Na verdade, eu estou tremendo. Tudo bem, Adrelin, prazer. Tudo bem, prazer em conhecê-la. Adrelin, qual é a nota mínima para eu passar? Olha, professor, eu não sei te responder. Acho que é seis, não é? É que tinha caído, né, a nota da média, não tinha? Aí acho que foi para seis, né? É, caiu um pouquinho na graduação, isso, era tudo sete. Que era sete, era exagerado, né? Eu estudei na... Minha primeira faculdade foi na USP, né? Na nota cinco. Minha graduação toda foi sete. Eu tinha umas matérias lá que tirar cinco era madureza. Nossa, imagina. Mas, então, Adrelin, o que que se pode acontecer de ruim? Fica abaixo dos seis. Porque, de seis pra cima, se você ficou com seis ou com dez, ninguém vai saber isso no teu currículo. Qual foi a nota do TCC? Então, relaxa. Porque a apresentação também vale um pouco a nota, né? Não é de apresentar, de responder as perguntas. Então, isso, você precisa estar relaxado. Sim, tá certo. A professora Priscila, eu queria me desculpar, professora, porque eu enviei, eu achei que tinha enviado o e-mail para a senhora com o artigo, só que não tinha encaminhado, só tinha encaminhado para o professor Jung e para o professor Faspal. Aí, quando eu fui ver, realmente, o dela só tinha ido o cronograma. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Acho que tranquilo que eu li, viu? Ai, obrigada. Você recebeu hoje, Priscila? Não. Eu pedi para você, o Pascual, aí vocês me deixaram na mão e eu pedi para ela. Brincadeira. Recebeu quando? Foi sexta-feira, né? Que você me enviou, Adriana. Não, foi super tranquilo de ler. Ela é uma máquina de ler texto. Trinta páginas, vá para o tevult. O que eu não sou máquina é de escrever trinta páginas, que é difícil, é mais difícil escrever do que ler. Também escrever trinta por hora não vai ser duro. Mas, Priscila, ficou chique, sentiu chique quando a Adriana falou professora Priscila. Menino, estou aqui, estou aqui emocionado e tudo. Não estou ouvindo vocês. Nós te ouvimos, Pascual. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pascual? Eu não ouço vocês. Está ruim o seu som? Está ruim o meu som agora? Está ruim o meu som? Levanta mais. É porque eu estava usando o celular. Melhorou agora? Está melhor? Está melhor ou não? Está melhor? Que bom. Deixa eu... Desculpa pelo atraso. A gente atrasou a primeira. Eu duro que agora vai ser escalonadinho. Mas, professor Jung, passo a palavra para o senhor. Ah, eu que tenho que ir. Então, bom, agradecer o Priscila. O Pascual, não, porque ele é o chefe dos filmes, agradecendo. Isso faz parte da cultura coreana. Se você agradece o chefe, isso é uma ofensa. O chefe é que manda. Então, se você me ficar agradecendo, a gente faz. Agora, Priscila, não. Priscila foi convidada. Bom, Adriane, eu acho que a primeira vez que você faz uma banca, é sempre a primeira vez que a gente fica nervoso. Não tem jeito, tá? Então, não esquenta, não. se foi interessante, foi a... Eu gostei de trabalhar com a Adriane, só para localizar um pouquinho, Ela tinha dificuldades, eu acho que no processo... A avaliação, a gente tem dois momentos, duas questões. Uma é a questão objetiva, onde você disse, olha, objetiva, então. Outra é a dimensão histórica do processo do produto final. que foi o processo de trabalhar dentro das possibilidades da vida, das dificuldades da vida, da pandemia que dificulta o acesso a bibliotecas, etc. Nesse sentido, eu acho que eu fiquei... Eu fiquei contente pelo resultado do final do seu trabalho, não somente do papel, mas pelo esforço e pela evolução. Eu acho que você cresceu. Eu acho que... Comparado, a primeira vez que eu conversei com você ao final, com certeza, você sentiu que você também avançou. Eu acho que isso é uma coisa importante. É bom saber que o aluno sentiu que também está sentindo melhor. Não somente porque a avaliação vem do professor ou do professor, mas também se sente não, eu aprendi, eu subi. É isso que é o mais importante. Então, Adeliane, para não atrasar muito, porque é outra banca também, a gente tem uma forma também de não dar muita encrenca para você ter que responder muitas coisas. Você faz a apresentação. Pascal, é 15 minutos no máximo cada um, não é para ela falar? Isso. Você te apresenta de 10 a 15 minutos, depois o Pascal, que é, trabalha mais, conhece, depois a Priscila. Normalmente, a gente começaria com um convidado ou na banca do mestrado, é assim, ou o fato de ser mulher e tal, mas eu acho que o Pascal, que tem trabalhado mais tempo com a Adrienne, eu acho que vai dar uma boa contribuição. E aí, a Priscila, como é um jeitão assim de mãe, ela vai carinhar o processo. Vamos lá, Adrienne. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Jun, ao professor Pascoal, à professora Priscila, por lerem meu texto, me acompanharem, me orientarem, né? E eu já vou começar a tratar sobre o tema, porque eu estou com medo do tempo ser pouco e eu quero seguir uma linhagem do pensamento do Bauman, né? Bom, o meu texto é C, ele fala sobre a modernidade líquida na perspectiva do Bauman, né? E vamos iniciar primeiro falando sobre a modernidade na perspectiva do Bauman, né? A modernidade, ela era uma era marcada por, pela ideia de segurança, né? A ideia de pureza, mas também essa ideia de pureza, ela não impedia que houvesse a inversão de aparências, né? Sobre a ideia de puro em puro. Quando eu falo de pureza, eu estou falando de ordem, ok? Seguindo o Bauman, né? Um exemplo também de pureza, né? De sociedade pura, a gente pode utilizar a sociedade, o pensamento nazista, né? Por que o pensamento nazista? Ele tinha a ideia de raça pura, né? Que é uma raça pura, a própria palavrinha ali, pura, né? Só que com o tempo, com, com tantas mortes, isso acabou evidenciando novos valores, transformando aquela ideia que era considerada pura, uma ideia impura. Então, houve ali uma inversão de valores, né? Uma inversão de aparências, na verdade, né? A ordem, ela, a ordem dentro da modernidade pro Bauman, ela visa estabilidade, porque ela, ela quer evitar acidentes, ela não gosta de coisas imprevisíveis. Então, ela vai viver uma frequência habitual dessa ordem. O que é essa frequência habitual? É a formação humana, né? Que são o desenvolvimento e a afirmação de valores, ok? Então, com essa afirmação de valores, com essa formação humana direcionada para um pensamento cultural, né? O que visa ser estranho torna-se ameaçador. Um indivíduo que possui outra cultura, possui outros, outros valores, chegando em um espaço onde é distinto de sua cultura, esse indivíduo ele vai se tornar ameaçador, né? Ele vai causar um certo conflito porque esse indivíduo ele pode trazer a... Ele pode fazer, ele pode trazer o questionamento, ele pode trazer a crítica, ele pode trazer uma visão de outros valores, né? Qualquer ameaça dentro dessa ordem, ela gera uma ação punitiva. Então, por exemplo, o nazismo novamente, qualquer ameaça à ordem de... ao pensamento de raça pura, o que vinha era punição, no caso, a morte, a morte de judeus, por exemplo, né? A ideia de visão moderna é uma ideia de uma... um horizonte estável. Você sabe exatamente exatamente o que você vai fazer, por exemplo, daqui a 10 anos, né? Você sabe exatamente onde você vai estar e como vai estar, por exemplo. Aí, o que acontece? entrando já na perspectiva de pós-modernidade para o Bauman, né? O ideal de pureza, ele... ele não... ele... ele agora, ele vai começar a vir limpando, né? Os espaços puros e impuros. O que eu quero dizer com isso? o pensamento de pureza, ele vai revisar os valores, né? Então, a própria pureza, ela vai gerar o seu próprio lixo, porque ela vai causar rupturas dentro da tradição, né? E essa inconstância, ela não vai permitir que o modelo de pureza se fixe, né? Então, é... vai haver aí rupturas com o tradicionalismo e esse modelo, ele vai passar a ser questionado. Qualquer modelo, na verdade, passa a ser questionado. Aí, o que acontece? A pós-modernidade, o consumo... o caminho para o consumo é o caminho para a liberdade, né? Então, a estética do mundo, ela... ela se adapta a qualquer tipo de mudança, ou seja, ela é apoiada, ela se apoia em ícones. Vou usar um exemplo melhor aqui. Podemos... a gente poderia utilizar a ideia dos youtubers, né? São os influenciadores, chamados de influenciadores. Qual o trabalho dos influenciadores? Influenciar. Então, essas pessoas tornam... elas são ícones, né? Indivíduos que possuem uma ação que pode levar, carregar uma massa. Então, essas pessoas dentro da pós-modernidade, a gente poderia considerá-las como um leque de possibilidades sobre qual você escolhe para ser livre, né? Então, assim, né? Nós saímos também do espaço, da ideia de espaço, né? De se fixar em um território para um espaço onde existem várias possibilidades de várias formas de ser, né? A gente não se fixa apenas a um ser, né? Então, assim, o que é, quanto mais ágil dentro da pós-modernidade você for, mais você vai acompanhar essa fluidez, então, mais você vai acompanhar esse jogo de dominação entre o rápido e o lento. O que é o rápido e o lento? Rápido é quem possui poder, né? Possui dinheiro, no caso, quem é rico, né? Consegue acompanhar a fluidez da modernidade, da pós-modernidade, né? As classes mais baixas, elas não conseguem acompanhar isso, não conseguem acompanhar essa fluidez da pós-modernidade. Então, esse é o jogo de dominação, envolve classe também, né? Os interesses do governo, né? Outro ponto da pós-modernidade, ele ele não vai se voltar agora para o todo, né? Sou muito estranho falar isso, na verdade. Por quê? Porque o governo, ele vai focar apenas nos seus próprios interesses, né? E o governo, ele, desta forma, ele vai se tornando cada vez mais imóvel, né? Porque aguarda um uma permissão, né? De uma ordem maior, de uma vontade maior, que seria o da ordem econômica, né? Então, o governo, ele, ele também, ele, nesse ponto, ele acaba, ele acaba, ele acaba rompendo com uma, com uma barreira, né? Que é a de não, não resolver o seu problema ali dentro do seu próprio estado, né? Mas, é, isso também é um problema, porque esbanja para, para o globo, né? E o presente dado para a pós-modernidade, Para a fluidez, é justamente, é, essa, essa liberdade, né? Então, é, 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 da pós-modernidade, da pós-modernidade, é, assim, bom, outro ponto, outro tópico também, da pós-modernidade, né? É, que o foco não é mais um, o, o ato coletivista, né? O foco agora, é, a auto-afirmação, então, a gente está saindo de um, da, de um pensamento moderno, que era de coletivista, de, é, comunidade, para chegar no ponto mais individual, mais do sujeito, mais do, do indivíduo mesmo, né? Então, aí o que acontece, é, o indivíduo pensando, nessa, né, nessas mil possibilidades de ser que ele tem, é, o Bauman, ele vai falar, que ele, ele, faz o ato antropofágico, né? No caso, seria o quê? É, você, de acordo com os seus, com a sua formação, né? Junto com as informações que você, é, recebe a todo momento, né? É, você acaba desenvolvendo, um novo ser, né? É, só que o Bauman vai falar, que esse novo ser, é, você não vai estar sendo original, né? Justamente porque você, é, mastigou de, de fontes, é, é, uma, fontes de informação, por exemplo, que não, que não te possibilita, que não te possibilita, para o aprofundamento, né? Para o conhecimento em si. É, a formação, é, você, a todo momento, a formação envolve justamente aquilo que, aquilo que você, toda aquela perspectiva, todo, toda aquela criação, toda aquela cultura que você mastigou, a vida toda, e a gente sabe que, para sair disso, é, 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 é um processo difícil. Então, essa, essa, é, esse novo ser, né? Ele, é, ele é só mais um, ou seja, é, ele está dentro de um leque de possibilidades, que, que é colocado para a gente, ok? Então, na pós-modernidade, todos são substituíveis, né? Todos são, todos são substituíveis, é, todos, é, vivemos numa era de inconstância, né? É, o acesso à informação, né? Já que eu estava falando de informação, o acesso à informação em excesso, é, faz, faz nós perdemos os, os valores. melhor especificando, é, essa perca de valores, esse não aprofundamento, né? Do conhecimento, essa chance de não aprofundamento, é, faz com que a gente não entenda o que é a liberdade, por exemplo. E se a gente entender, os nossos valores, e os nossos desejos, né? E a, a liberdade na pós-modernidade, estando, está sendo baseada, no, no ato de, é, consumir, por exemplo, que é um ato de desejo, ou quero, quero, quero a todo momento, ser algo, quero algo, é, então você não entende o que é a liberdade em si, né? Então, a, a pós-modernidade, né? Ela manipula e produz os seus próprios, seus próprios clientes, né? Então, os valores na pós-modernidade, eles são indefinidos, é, não se entende-se mais, mais o que são valores, quais valores se possuir, quais valores, é, são, quais valores dentro de uma cultura a gente pode, de fato, quais valores a gente consegue, de fato, entender, saber o que eles são, né? A significação deles. É, e todos, dentro da pós-modernidade, a gente possui, esse, essa sensação de saber tudo, de conseguir fazer tudo, de ser tudo, porque a gente tem essa, 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 acesso à informação muito fácil, que dá a sensação de informação, né? e o que acontece, né? A pós-modernidade, ela, é trocada para modernidade líquida, por quê? A modernidade, ela, todo momento, a modernidade geral, ela, todo momento, passou, até aqui, onde eu falei, ela passou por um processo de destruição, construção, destruição, construição, então, ela se autodestrói, e se autoconstrói constantemente, por quê? Ela visa favorecer a produtividade, a competitividade, e a ordem do mundo econômico, então, é, estamos, é, dentro do ciclo, do sistema ainda capitalista, né? É, as relações são manipuladas, né? Então, assim, é, as relações se tornam relações de interesse, né? É, os problemas internos, por conta da quebra de fronteiras, eles passam a ser problemas externos também, ou seja, se tornam problemas globais, né? E o que acontece? Na pós-modernidade, é, a gente não pode parar em nada que seja sólido, porque o que é sólido, é frágil, né? Por que é frágil? Porque, as incertezas, ela, as certezas, elas são colocadas à prova, são colocadas à prova, porque a, a gente está numa era de inconstância, né? Então, aquilo que eu falei, tá todo, a gente tá todo, essa era, está todo momento se destruindo e se construindo, não existe mais, é, nada a longo prazo. ai, dois minutos, ok. Então, assim, modernidade sólida, já pulando aqui uma parte, a modernidade sólida, ela é estável, ela avisa um engajamento mútuo, o foco são sistemas de, o foco é, são sistemas de produção, né? isso, quando eu falo de sistemas de produção, eu tô falando das fábricas, né? Um exemplo que o, o Bauman usa, é o Ford, né? Henry Ford, na verdade, é que ele, ele visava gerar lucro a longo prazo, é, tentando manter trabalhadores fixos, né? Então, a modernidade sólida, ela é totalmente previsível, e territorialista, então, as empresas, elas se fixam ao espaço, e tentam se desenvolver ali, contrário é a modernidade líquida, é, tudo acontece a todo momento, em todos os espaços, em todos os lugares, não existem mais fronteiras, é, é, temos acessibilidade a, a diversos tipos de cultura, é, e a, e um ponto importante, eu sei tocado, é que essa liquefação, essa transformação do sólido, para o líquido, ela não visava acabar com o sólido, mas é o processo de, emancipação, né, de, é, de buscar um, um estado sólido, perfeito, que acabou fazendo com que a gente chegasse na modernidade líquida, né, então, assim, a modernidade líquida, ela é totalmente focada dentro do mundo econômico, então, dentro do mundo econômico, no mundo consumista, é, o dinheiro tira a importância das relações humanas, a sensação de liberdade, ela, ela não é possível, mesmo a gente acreditando estar sendo livre, ela não é possível, porque o mundo econômico, ele cria seus clientes, ele mostra para você um leque de possibilidades do que você pode ser, e você, é, escolhe ser um, um, uma dessas possibilidades, e aí, é, você se apresenta para o mundo como você quer ser visto, né, mas, é, mesmo, a gente vivendo uma modernidade líquida, de extremas exposições, onde todo mundo se expõe a todo momento, é, é, vivemos, é, de forma, é, estamos fechados dentro de nós mesmos, só, só nós sabemos o, o, o processo para chegar a, a mostrar a ser quem a gente quer ser, eu não sei se foi clara, porque agora no final dei uma corridinha, cortei muito o que eu falei, o que eu ia falar, mas é isso, acho que meu tempo acabou, estou tremendo, é, eu quero agradecer aos professores, e professora, pela oportunidade, é isso, meu Deus, Obrigado, Adriane, tá, tranquila, tá, Pascal, Adriane, que, tá me ouvindo, consegue me ouvir bem, que, alegria, em poder, estar aqui na sua banca, é, eu fiz, more, te, né, te incentivei bastante, a, ficar com o professor Jung, né, lembra, é, que eu sabia que ele ia, contribui muito, para a sua jornada, né, como ele contribuiu na minha, e eu tenho certeza que contribui na vida, da Priscila também, né, e seria bom você ter essa experiência, e, que bom que você teve, né, é, quero apresentar, eu vou fazer dois movimentos, tá, o primeiro eu quero falar um pouco sobre metodologia, e o segundo, a gente, pensar alguns conceitos, alguns termos, ah, que pode, ou não, ser aproveitado em, né, numa pesquisa futura, e tudo mais, né, ah, referente a metodologia, e eu vou fazer isso também, para afinar o seu texto, ah, porque acho que, você, estar aqui, né, você estar aqui, você, é uma, né, meu, como você venceu, né, é, como você chegou longe, né, sua mãe deve ter falado isso direto para você, né, então, eu só estou sendo redundante, né, enfim, referente a metodologia, alguns cuidados, tá, que é necessário no seu texto, por exemplo, você, com recorrência, usa a palavra onde, onde o autor destaca, onde ele pensa, onde ele afirma, não usa onde, para esse tipo de afirmação, tá bom, usa em que, na qual, onde, deixe para lugar, tá, deixe para lugar, mas, é, isso não, não, não esvazia seu texto, é só para afinar mesmo, tá bom, uma outra questão, por exemplo, na página 8, você usa lá, uma, a palavra traz, só que lá, eu acho que é de trazer, então, talvez, ter essa sutileza, de dar uma corridinha lá, e tal, você também, na página 9, você apresenta um dos meus crushes, né, você fala do, do Nietzsche, eu curto, né, o Nietzsche, muito e tal, só que, qual que é o perigo de falar de Nietzsche, em um TCC, né, é porque, em Balma, inclusive, né, porque Nietzsche não é um grande expoente em Balma, né, e aí, a impressão que eu tenho é Adriele interpretando Balma, e fazendo essa relação com Nietzsche, tá, e que, eu acho que não precisaria necessariamente o Nietzsche entrar ali, ainda que tenha enriquecido seu texto, e tudo mais, e se entra, aí vem, o que eu queria dizer também, referente à página 8, você fala de um, coloca lá um conceito, chama assim, antropofagia, né, pô, mó legal, eu já pensei, pô, na pós-modernidade, as pessoas comem carne humana, tipo, sim, não, você trabalha a dimensão simbólica, o que que eu acho que é interessante você fazer, Adriele, quando você apresenta esses conceitos assim, antropofagia, que, para o senso comum, é canibalismo, é importante você destacar, que não é de canibalismo, efetivamente, que você está falando, é um outro tipo de devoração, tá bom, aconteceu comigo, eu apresentei um paper, um congresso, e falei sobre necrofilia, só que eu vinha desenvolvendo o conceito de necrofilia e tal, e o cara aqui, eu acho que no preço do atenção, eu falei, você está falando de sexo com mortos? Eu falei, não, uma notinha de rodapé, eu estou explicando, que necro, eu estou dizendo isso, então eu estou indo para um outro campo semântico, é uma outra proposta, então, esse cuidado, sempre lembrando, Adri, que para você, para o seu orientador, algumas coisas estão claras, mas para um leitor, não, ou para um avaliador futuro, não, então, esse cuidado, você usa a palavra conclusão, lá no final, eu acho que seria melhor, sugestão, considerações finais, alguma coisa assim, porque o seu tema, ele não está concluído, o que você fez, você construiu uma casa, mas só colocou os tijolos, tem muita coisa para fazer ainda, então não está concluída, você não pode morar nessa casa ainda, tudo bem, ou melhor, você só comprou o tijolo, ainda você vai, tudo bem, então, eu substituí isso, eu acho que o seu gráfico, poderia ter sido, você apresenta, lembra, no finalzinho, você apresenta um gráficozinho lá, modernidade, pós-modernidade, você vai, você encerra com esse gráfico, aí vem uma questão, de conteúdo, talvez, de conceito, talvez, não ficou claro para mim, o conceito de modernidade em Balma, para ele depois passar para a pós-modernidade, assim, ficou um pouco truncado na minha cabeça, o que é modernidade, e essa transição para a pós-modernidade, eu achei legal você trabalhar puro e impuro, lembrei inclusive do René Girard, do que o professor me ensinou um pouco, e você não cita, você tenta ficar em Balma, isso é super legal e tal, mas talvez deixar claro, tipo assim, por modernidade, é, conceitua o que? e diz, tá, 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 por pós-modernidade, portanto, sabe, os parágrafos, eu sei que eu estou, está suando estruturalismo da minha parte, mas é para deixar que o pensamento flua, é só uma impressão, você usa uma expressão ordem, em alguns, logo no começo do texto, ela vai, me lembrou, por exemplo, uma expressão que tem sido dita aí para o pessoal, ordo-liberalismo, ordo, de ordem, ordo-liberalismo, é uma janela que você abriu, pô, a ordem, como essa, a camada, dessa, dessa sociedade pós-moderna, mas que tipo de ordem, né, então, eu apresento isso, eu sei que não faz parte, mas, por exemplo, o seu texto, também dialogou bastante com um cara chamado, não é, você não tem que saber disso, tá, só vou citar agora, mas isso não, você não precisava saber, um cara chamado Nober Eliá, por exemplo, né, uns falam Elias, eu falo Eliá, Nober Eliá, que fala sobre os outsiders, os estabelecidos e os não estabelecidos, os outsiders, essa tensão, e tal, é um cara muito interessante, me lembrou também um outro cara chamado Manuel Kestos, né, então perceba só, o que que eu quero apontar isso pra você, né, com isso, o seu TCC, ele tem uma estrutura super, super legal, é necessário dar essas afinações, assim, num lugar ou outro, mas, você abre espaço para refletir a sociedade em um sentido bastante contemporâneo, bastante, dos dias, das contingências do agora, você falou da limpeza, do impuro, uma expressão, um conceito, por exemplo, Rafael Hora de Sintafoucault, né, uma higienização social, higienização social, que você vai limpando, né, e a pureza estabelece isso, né, lembrei muito de Kant, você, o professor Jun, que não vai, não sei se sabe, mas, antes ela queria trabalhar Kant, no segundo ano, ela queria trabalhar Kant, porque ela gostou do Kant, porque ela amou o Kant, e é interessante, quando você olha para a contemporaneidade, para o agora, né, eu vou usar a pós-modernidade, né, esse termo, ainda que eu não use, eu vou usá-lo a pós-modernidade, e você percebe que essa noção de tempo e espaço, tão caros para Kant, é pervertido, ou é ressignificado nesse período, então, eu acho que poderia ter sido um aspecto também, né, que você poderia ter explorado um pouco, né, mas, assim, nada impede que futuramente você explore, né, depois eu te passo aqui as minhas, as minhas, porque vocês sabem, né, você sabe, né, eu gosto de fazer essas anotações no texto, depois eu te passo, né, as minhas impressões, e acho que, por exemplo, quando você apresenta o termo alienação, na página 14, se eu não me engano, página 14, acho que você poderia ter explorado um pouquinho mais, apresentado um pouco mais o que é alienação, porque, assim, o Bauman, ainda que ele tenha sido do Partido Comunista durante um tempo, ele se desvencilhou, e ele apresenta uma outra concepção sobre alienação, né, uma alienação que está relacionada ao processo de identidade, né, enfim, mas são outros temas, só para dizer que poderia ter explorado um pouquinho mais o tema da alienação, tá, deixa eu ver, falei do ordo-liberalismo, da antropofagia, do cuidado, ah, no final do seu texto, você usa, assim, conforme o pensador, seguindo o pensador, então, chama Bauman, né, assim, não sei, aí eu não sei se é frescura minha, tá, não é obrigado a pensar isso, mas o termo pensador, não sei, né, talvez poderia usar um, uma outra palavra, para se referir a Bauman, no caso que você cita ali, tá, ah, e, assim, eu queria só terminar com uma pergunta, que é, Adriele, olhando para a Bauman, para a sua pesquisa, qual a maior diferença que você vê entre modernidade e pós-modernidade? Qual a maior diferença que você vê entre modernidade e pós-modernidade? E, parabéns, parabéns. Eu já respondo agora? Não, você espera, professora, Ah, tá, talvez isso, você segura um pouquinho, tá, você anotou a pergunta? Priscila? Me ouvem? Me ouvem bem, né? Sim. Então, já que na cultura coreana a gente não agradece ao chefe, então, só vou agradecer ao Pascoal, brincadeira, ao professor e mestre Jung Mo-Sung também, boa noite a quem nos ouve, né, ainda participando aqui da banca, gratidão também a Adriele, que, que, vai me ouvir, né, eu acho que eu tenho que agradecer por esses 15 minutos que ela vai me doar da vida dela. então, seguindo a, a, o formato do Pascoal, Adriele, eu também vou falar a princípio algumas questões mais técnicas, depois eu parto para algumas questões mais teórico-metodológicas, e depois eu queria te fazer só uma pergunta também, para não, a gente não, para passar muito tempo. Eu não vou repetir todas as, as questões do Pascoal, acho que foram bastante relevantes, espero realmente que você tenha anotado aí, então, eu vou pontuar algumas coisas que, que podem contribuir para além da fala dele. Primeira questão, é, já a partir do seu resumo, na primeira página, é, você, logo de cara, você começa o seu resumo apontando o seu objetivo, né, você já inicia falando o que que você quer fazer no seu artigo. Eu acho que isso é, é, bom, de certa forma, você, você inicia bem, me lembrou bastante o, a metodologia do Byung-Chun Han, né, que é um, é um coreano também, ele é bastante direto, assim, nos textos dele, mas eu queria pontuar uma questão, para as próximas oportunidades que você tiver de escrita e tudo mais, se você puder seguir o seguinte formato, para resumo, é, isso vai ajudar muito quem lê, e também vai te ajudar muito durante o seu processo de escrita, que é o seguinte, você coloca antes uma pequena introdução, lembrando que resumo é algo bem, bem sucinto, bem pequeno, então você introduz o seu assunto, a sua temática, depois sim, você pode apontar de forma muito breve seu objetivo, para não ficar algo muito no susto ali, nossa, a menina já chegou dizendo o que que ela veio fazer aqui, né, uma coisa que eu senti bastante falta no seu, no seu texto, foi metodologia, qual era a metodologia que você estava utilizando ali, para nós que lemos, que já estamos acostumados, fica óbvio, né, mas é importante que, todo trabalho científico é muito importante que você demonstre, que você apresente qual é o método que você está utilizando para desenvolver aquele conteúdo, isso é de suma importância. Por fim, no seu resumo, algumas breve conclusões, assim, né, eu não falo a palavra resultados, primeiro porque não é um trabalho de ordem quantitativa e nada disso, né, mas você precisa apresentar ali de certa forma qual é, para onde você quer chegar, onde você está chegando com o seu trabalho. Então, acho que todo resumo é, digamos assim, é a ante-sala do seu trabalho, então, se a gente entra nessa ante-sala e percebe que está tudo arrumadinho, que está tudo bonitinho, que é um ambiente agradável, a gente vai querer adentrar, então, a tua sala, que seria o teu texto. Então, todo resumo é muito importante nos trabalhos por conta disso, tá? Também de ordem técnica do seu trabalho, você precisa dar uma olhadinha nas suas referências, principalmente aquelas que você usa de revistas, se não me engano, tem somente três ali. Você fez a citação correta, porém, faltou a data de acesso, a data do seu acesso desses artigos. Essa é uma exigência da ABNT, então, você precisa indicar. Fora tudo que você colocou ali no final, aí tem acesso em tal dia, tá? Isso é, não é coisa da nossa cabeça, não, faz parte do que a ABNT nos cobra, nos demanda. Também, você precisa colocar em ordem alfabética, talvez tenha dado um pequeno probleminha ali, uma letra foi para o lado da outra e deu uma misturada. Então, é importante fazer essa revisão. Indo, assim, na direção que o Pascoal foi, eu não sei qual é exatamente o modelo, né, de trabalho final do curso de vocês, de filosofia, mas eu também senti falta de algumas, de algumas partes, assim, mais claras no seu texto, mais, assim, abertas no sentido figurado da palavra. E o que que eu tô falando? Por exemplo, na sua página 13, você cita o Jeremy Bentham e também o Foucault. Você fala sobre o panóptico, que é a ideia que o Bauman traz desses dois autores, né, que o Foucault pega do Bentham e aí você cita o Foucault. Isso tá na página 13. Quem não conhece Bauman pode não conhecer também Bentham e também Foucault. Quem não conhece Bentham e quem não conhece Foucault, certamente não conhecem a categoria e o conceito de panóptico. Então, é muito importante que você apresente aquilo que tá no fundo, né, por trás, por detrás da cortina teórica que você tá apresentando. Então, talvez uma notinha de rodapé ou até mesmo se não couber uma nota de rodapé no próprio corpo do texto você apresentar bastante breve ali quais são, quem são esses autores, qual a importância deles e de onde você tá tirando aquele conceito ali de panóptico. Assim, quem já leu brevemente Foucault sabe do que você tá falando, mas pode ser que outras pessoas não tenham acesso a isso, né. Outras questões técnicas aqui na página 5 depois eu posso até conferir mas você vai identificar rapidamente você tem um parênteses viúvo ali, né. Você abriu um parênteses aí você não fechou o parênteses e a gente não sabe então é erro de ação mas pra revisão pra sua entrega da versão final é importante você verificar se tá na página 5, né, já falei. Concordo com a fala do Pascoal sobre alguns errinhos você precisa revisar o seu trabalho viu, é muito importante que você faça isso é tem alguns erros assim que podem ser corrigidos de forma progressiva né e a minha palavra pra você nesse sentido não somente de uma correção bruta grossa né, grosseira mas que que te anime e como é que eu te animo em relação a esses erros sintáticos semânticos e tudo mais você precisa ler mais você precisa sobretudo escrever mais o que tá muito claro muito evidente no seu texto e também agora na sua fala é que você tem domínio do conteúdo você sabe do que você tá falando mas pode ser que na hora de você escrever você tenha dificuldade de fazer algumas concatenações de fazer alguns recortes que são muito necessários pro teu processo de aprendizagem tá então leia bastante porque ler e escrever bastante vai te dar domínio do nosso código linguístico né então acho que não tem outra outra forma da gente melhorar isso se não fazendo essas duas coisas que fazem parte da nossa rotina de estudos agora indo mais para a parte mais teórico metodológica eu diria o seguinte eu tive certa dificuldade em em ver uma ideia condensada ali né em ver um desenvolvimento mais fluido do teu pensamento conforme eu acabei de dizer eu acho que você tem domínio do conteúdo acho que você tem domínio dos conceitos que o Bauman desenvolve e aqueles que você escolheu para trabalhar no seu texto porém você tem dificuldade de condensar isso em forma de texto então já no início da tua escrita isso se apresenta de forma bastante clara né eu diria até que considerando que a tua formação é uma formação de filosofia você começou bastante nessa nessa pegada mais filosófica né você começou a falar mais do ser você falou da razão e agora na sua fala te ouvindo você foi muito mais filosófica do que o seu texto se apresentou como um texto de filosofia achei isso até interessante de alguma forma lembrei bastante ali do Descartes no início do seu texto lembrei também do Levinais então acho que são autores que passaram pela tua formação mas por conta do recorte muito breve da tua pesquisa eles acabaram não aparecendo de forma mais evidente diria assim então por que que eu estou te dizendo isso Gabriele porque de certa forma me parece que algumas categorias que você escolheu para desenvolver o teu objetivo elas não contribuíram para o teu texto você falou ali de individualidade de ordem de liberdade o ponto de partida do teu texto foi a questão da pureza e eu entendo que todas essas questões estão muito presentes no texto de Bauman mas a forma como você iniciou ali eu acho que dificultou um pouco justamente a nossa compreensão dessa questão bem o que que ela o que que ela está chamando de modernidade o que que chamaram de modernidade quais autores chamaram de modernidade de modo que Bauman pudesse criticar então essas questões se a gente pode falar atualmente de pós-modernidade em Bauman ou em outros autores o que que a gente está chamando e categorizando dessa forma então posso posso estar assim posso errar inclusive né que eu acho que é uma questão que a gente pode discutir mas me parece que essas categorias que você utiliza que você escolheu na verdade não dialogaram bem com o seu objetivo e por que que eu estou dizendo isso isso também é uma questão de ordem metodológica porque se você tem um recorte um objeto de estudo o objeto de estudo ali qual era pós-modernidade modernidade em Bauman a depender dessas categorias que você seleciona para estudar esse objeto eles podem te ajudar muito ou eles podem dificultar muito a sua vida e não terem essas concatenações que você precisa fazer e talvez por isso o seu texto tenha sido menos fluido do que a gente espera né porque você não conseguiu definir quais categorias podiam te fazer fluir para usar não ser líquida viu para usar uma um conceito dele mas é brincadeira seguindo aqui ainda na baila dessa questão você utiliza algumas outras categorias que poderiam te ajudar muito mais por exemplo no teu objeto que você inclusive no seu resumo fala sobre o capitalismo né você usa várias vezes estado você usa diversas vezes poder você usa diversas vezes desejo você usa inúmeras vezes globalização e são questões que você não pontua ou que você não adentra durante o seu texto você realmente se deteve nessas categorias de pureza que são inclusive mais filosóficas né diria assim do que essas outras e eu entendo talvez que tenha sido uma escolha justamente para fazer a ponte da tua formação com o texto sociológico digamos assim do baú porém essas outras categorias que você também utiliza elas poderiam ter te dado muito mais consistência no teu texto então talvez seja algo que você possa aí pensar para outras enfim para outras oportunidades seguindo faltam só duas coisinhas aqui nessa parte você tem o título a segunda fase do pensamento de Bauman né é um dos seus tópicos títulos de tópico aí eu pensei nisso também quando o Pascoal falou eu não entendi bem como é que ficou definido modernidade qual seria então a primeira fase a primeira fase é o que você descreve em cima toda está tudo ali mas de certa forma a gente não consegue visualizar isso de forma mais mais fluida mais tranquila e aí você chega nesse título de tópico a segunda fase do pensamento de Bauman e a gente mas peraí agora do que que ela vai falar entende então qual é minha sugestão aqui para você ou você muda o título desse tópico para dar uma ruptura menor ali no seu texto para dar uma ruptura menor na lógica interna do seu conteúdo ou então você insere acima na parte anterior a essa algo que remeta a essa primeira fase de Bauman porque senão vai ficar aparecendo que você você tem dois conteúdos ali né a gente sabe que final da década de 80 início da década de 90 ele tinha toda uma produção específica aí na década início dos anos dois mil ele lança modernidade líquida e ele ele mesmo se critica né eu acho que isso é uma coisa muito interessante nele mas quem quem não tem acesso a esses textos talvez não tenha muito conhecimento acerca disso então se você conseguir cauterizar essas essas pequenas rachaduras ali no seu texto acho que vai ajudar bastante por fim eu diria que você foi muito corajosa porque o seu texto tem poucas citações eu entendo que é um artigo então é bem curto né você citou bem pouco acho que a gente pode contar ali pelo menos três citações se não me engano três ou duas citações então acho que isso revela uma coragem muito grande da sua parte e também que você tem domínio daquele conteúdo mas de certa forma minha sugestão meu conselho pra você é que nesse momento inicial de pesquisa você se segure mais sabe quando a gente tá indo em filme assim a galera tá sendo levada pelo rio aí tenta segurar num galho nesse início fazer pesquisa é basicamente isso a gente tá sendo levado pela enxurrada mas a gente precisa às vezes se segurar em alguns galhinhos pra sobreviver então minha sugestão pra você é que faça isso apesar de ter gostado muito da sua ousadia por fim pra não ficar falando muito aqui eu queria que você me respondesse uma coisa e a minha pergunta é a seguinte considerando que a sua formação é em filosofia qual é ou qual seria a contribuição específica do pensamento de Bauman para a sua área de conhecimento e para a sua formação eu acho que é que é isso finalizo dizendo que você o ponto alto do seu texto é desmistificar alguns vou usar esse termo entre aspas viu alguns tipos ideais parece que tudo tem que ser de fato hermético é encaixado e acho que o seu texto reflete essa ideia que inclusive o Bauman não tinha que a gente precisa perceber as coisas para fora dos recipientes delas então é isso agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao professor João obrigado Priscila Adriele você tem cinco minutos um pouquinho mais para se responder a uma pergunta do José Pascoal que era a questão da diferença do conceito de modernidade e pós-modernidade e da Priscila sobre a contribuição vamos dizer assim do pensamento de Bauman para a questão da filosofia da formação filosófica sul vamos lá Adriane eu queria agradecer os apontamentos anotei tudinho pode deixar que eu farei as as correções tá bom e obrigada a pergunta do professor Pascoal sobre a maior diferença entre modernidade e pós-modernidade que eu notei dentro das minhas leituras dos livros do Bauman foi sobre a a modernidade estar envolvida ou melhor a modernidade ela estar envolvida ou a modernidade sólida ela estar envolvida e preocupada com o o território com a ideia de espaço sobre fixar-se um espaço e crescer se desenvolver a partir daquele espaço e sobre a pós-modernidade ou modernidade líquida diferenciando da modernidade ou modernidade sólida é a questão do tempo então a gente sai do a gente sai do espaço né pra correr junto com o tempo estar sempre à frente de si mesmo ou seja essa quando ele rompe com quando ele fala que a gente rompe com fronteiras né que a gente rompe com com muros culturais de origem é justamente isso que a gente está correndo junto com o tempo a gente tem que estar à frente de si mesmo é sempre é sempre inconstante então a ideia de território ela busca é uma fixação a ideia de tempo ela busca uma inconstância é algo imprevisível acho que essa é a maior diferença das duas modernidades né agora da Priscila né bom qual seria a contribuição de Bauman para a minha formação para a filosofia né eu acho que quando o Bauman ele trata sobre o capitalismo né ele fala muito capitalismo e liga muito com a ideia de desejo acredito que a ideia de Bauman acerca do do capitalismo que ele liga junto com o desejo tá ligado né a um pensamento mais voltado para o Marx né mas acredito que é essa esse 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 clarear que a gente precisa em torno da da ideia de liberdade desejo e conseguir ligar esses conceitos né que são tão tratados na filosofia conseguir ligar com a sociedade em geral é acho que além de estar ligando é uma a sociologia com a filosofia acho que são de extrema importância para pensar o hoje né e para minha formação né acho que nesse lado pega um pouco no lado particular acho que para minha formação a maior contribuição de Bauman é além da certeza de que eu realmente quero continuar com estudos sobre a sociedade né estudar as redes sociais né eu quero justamente entender alguns conceitos como conceito de poder como o conceito de violência que eu ainda não consegui estudar sobre né me aprofundar sobre então acredito que sejam essas as contribuições né eu não sei se eu consegui responder bem vocês Obrigado Adriano Mas calma é o momento de a gente fazer um pouco avaliação não é isso? Isso eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou eu tiro todo mundo pessoal todos e todas aqui vocês vão para uma sala de espera tá e daqui a pouco eu volto vocês é então André Rissa André Teixeira Professor Antônio Bárbara Caio Ei Camila quando eu gostei Tchau Tchau Tchau